Se você vai realizar uma transmissão ao vivo e quer confiança de qualidade de forma profissional, um encoder é um item necessário ao seu pacote. O AjaHilo é um dispositivo profissional que além de realizar streaming de alta qualidade e compatibilidade com recursos atuais, grava simultaneamente suas transmissões em cartões SDHC para um backup e pós-produção. Ele possui entrada HDMI e SDI e seus recursos são gerenciados via IP em rede e internet. Para mais informações, acesse nosso site.